O mundo te aprisiona com uma falsa liberdade Te oferece tudo, te enche de vaidade Lembre-se, o inimigo veio pra roubar, matar e destruir Mas Jesus te espera pra uma nova era A quem você procura nos momentos sem saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida Só em tua presença você encontrará a paz Paz Livre das correntes que há em você Liberte sua vida, você pode escolher Livre das correntes, Jesus te espera Pra uma nova era O que Jesus deseja é transformar sua visão Te dar um novo coração O que Jesus deseja é mudar sua vida Mesmo quando você não consegue achar saída Se livre das correntes que há em você Liberte sua vida, você pode escolher Livre das correntes, Jesus te espera Pra uma nova era O mundo te aprisiona com uma falsa liberdade O mundo te aprisiona com uma falsa liberdade Te oferece tudo, te enche de vaidade Lembre-se, o inimigo veio pra roubar, matar e destruir Mas Jesus te espera pra uma nova era A quem você procura nos momentos sem saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida Só em tua presença você encontrará a paz Mas se livre das correntes que há em você Liberte sua vida, você pode escolher Livre das correntes, Jesus te espera Pra uma nova era O que Jesus deseja é ampliar tua visão Te dar um novo coração O que Jesus deseja é mudar sua vida Mesmo quando você não consegue achar saída Se livre das correntes que há em você Liberte sua vida, você pode escolher Se livre das correntes, Jesus te espera Pra uma nova era what you would say Se livre das correntes, Jesus te espera Se livre das correntes, Jesus te espera